Alô você das redes sociais e também do blog Cardoso Silva Olha só, estamos aqui na Toyota Toyolex Você vai conhecer o novo carro, o Yaris 2019 Um carro que é um luxo Convido você, vamos lá O Gilvan é motorista de táxi Vai falar pra gente o que ele está achando do novo carro da Toyota, o Yaris O que você achou do carro, gostou? O carro é 100% legal Gostei, adorei muito esse carro Você pensa inclusive em mudar de carro, passar pra o Yaris Depois eu vi esse carro, me apaixonei por esse carro Eu vou me balançar pra comprar ele Banco de couro e a mala do carro chama a atenção É, a mala do carro é a primeira É grande a mala do carro Tá satisfeito? Tô Tá a primeira Você quer um Yaris na sua vida? É, eu vou me balançar pra comprar ele Acaba de chegar em Caicó a Toyota Toyolex Neste momento, começando o mês de julho E a Toyota Toyolex em Caicó Tá oferecendo um novo espaço, nova qualidade em veículos O Ricardo Varela é gerente aqui da empresa Ricardo, a Toyota chega em Caicó Com ela chega o novo carro, que é o Yaris Olá, olá ouvintes aí da TV União Eu tô aqui trazendo aí junto com a Toyolex O portfólio de carros todos da Toyota O Yaris é uma novidade, chegando agora ao mercado É um carro que foi concebido por público brasileiro É um Premium B Um carro que veio com alguns opcionais de série Diferentes do que a concorrência tem no mercado E falando da Toyolex A gente tá chegando aqui no Ceridó Trazidos por vocês, ceridoenses Vocês que trouxeram a Toyolex pra cá Pra atender o público Essa demanda já existente O parque circulante de veículos Toyota Que estamos aqui pra abraçá-los E atendê-los prontamente com o nosso serviço Que a Toyota tem satisfação de trazer Ricardo, era um sonho O pedido do ceridoense A Toyota aqui no Ceridó? Isso, isso Na realidade, quando a Toyota chega em uma região Ela chega trazida pelo consumidor E o Ceridóense, ele demonstrou ser um apaixonado pela marca E é isso que fez com que nós chegássemos até aqui Pra atendê-los com tudo que a gente tem De pós-venda, de vendas E a maestria com que a Toyota toca os seus negócios Nós temos aí uma marca que é o Corolla Uma das marcas mais vendidas da linha Toyota Associado a isso, o Yaris chega num momento muito interessante Isso O Corolla é o carro mais vendido no mundo Com uma tecnologia de ponta Que fez com que o carro se tornasse aí essa força de vendas E o Yaris, ele vem com uma dinâmica Uma pegada bem semelhante E com o DNA da Toyota É um sistema de injeção eletrônico VVTI Que fez com que o Toyota se consagrasse no mundo Então essa é a marca registrada do Yaris e dos produtos da Toyota E aí E aí E aí Obrigado.